Áreas de instabilidade vão continuar atuando sobre o sul do Brasil nesta quarta-feira. Por isso, o alerta permanece para temporais para toda essa faixa que vai do oeste do Paraná até todo o estado de Santa Catarina, incluindo as capitais Florianópolis e Curitiba. Nessas áreas chove a qualquer hora do dia e há risco de rajadas de vento de forte intensidade. Em grande parte do Rio Grande do Sul ainda pode chover pela manhã, mas ao longo do dia o sol aparece entre muita nebulosidade e já não há expectativa de chuva. Na região de Londrina, no Paraná, o sol aparece forte ao longo do dia e pancadas de chuva são esperadas para ocorrer apenas a partir da tarde e podem vir acompanhadas de raios. A mínima prevista em Porto Alegre é de 14 graus, 18 graus em Florianópolis, máxima de 18 graus em Porto Alegre e 25 graus em Florianópolis e Curitiba.